E aí, pessoal, tudo bem? Bom, continuando aí com a nossa lista da FUMARC, essa lista de dez exercícios agora, ela caiu em vários concursos da FUMARC e a FUMARC classificou esses exercícios como sendo de raciocínio lógico ou raciocínio lógico-matemático. Então, eu trouxe aqui vários exercícios de vários temas diferentes para que você se acostume com a resolução e com a técnica de solução de cada problema. Tá ok? Então, vamos lá para o problema número um. Se todos os números da tabela abaixo foram dispostos segundo o mesmo critério lógico, então, é correto afirmar que o valor de x nessa tabela é tal que. Então, ele quer que você identifique qual seria o valor de x dentro desse conjunto numérico. Esse conjunto está disposto em tabela, então, ele segue uma ordenação. Então, eu tenho uma ordem em coluna, coluna 1, 2, 3 e 4, e tenho uma ordem em linha, linha 1, linha 2 e linha 3. Eu tenho a ordem entre os elementos, né? Primeiro da linha, segundo da linha, terceiro da linha, último da linha, e assim sucessivamente. Então, o que eu tenho aqui é uma sequência numérica disposta também em linhas e colunas. E é claro que é um critério lógico que você vai ter que descobrir, né? Você vai ter que, a partir dos números dispostos nessa tabela, tentar encontrar uma relação que produziu toda essa tabela. Normalmente, a gente busca o conceito aditivo, né? Então, primeiro a gente começa, todo mundo começa investigando o primeiro número, o número 16. E como que foi produzido o número seguinte, ao lado direito e abaixo? Então, aqui nós temos do 16 para o 34, se for considerando soma e subtração, foi somado 18. Isso quer dizer que se a sequência aqui fosse a mesma, no 13 também seria somado 18. Isso não aconteceu. Então, aqui foi subtraído 3, né? Então, 16 menos 3, eu venho para 13. 34 menos 3, teria que vir para 31. Então, não é bem esse o critério de soma, né? Vamos ver se, aqui embaixo nós temos os totais. Em seguida, você vê se a última linha, né? Se a última linha e a última coluna, a gente costuma fazer uma checagem para ver se é o total de cada linha, o total de cada coluna. Bom, quando eu venho aqui, ó, 16 mais 13, dá 29. 16 mais 34 mais 13, seria o x, né? 13, 19 e mais 28, não dá 42. Então, fazendo essa soma aqui, eu não tenho, então aqui eu não tenho os meus totais, mas aqui deu total, né? Aqui eu venho checar aqui. Pô, mas 34 mais 19, não dá 15. Só que 27 e 28, dá 55. Então, eu tenho, né? 29 aqui. Então, na primeira coluna, eu tenho o meu total da soma aqui. E na terceira coluna, eu também tenho o meu total de soma aqui. Então, opa, a impressão que dá é que eu estou quase achando, né? Durante esse processo de investigação. Agora, vamos olhar aqui o 34, ó. O 15 não é total, mas se eu somar esses dois aqui, eu vou encontrar o 34. Então, na segunda, né? Eu tenho o total aqui. Então, o que eu posso entender, né? Que está havendo uma inversão no total. Então, eu tenho aqui, soma-se primeiro e segundo nas colunas ímpares, e soma-se segundo e terceiro e coloca nas colunas pares. Então, esse é o critério que foi utilizado aqui. Esse é o critério lógico. Seguindo esse critério lógico, x seria igual a 42 mais 66. Portanto, x seria igual a 108. Então, esses probleminhas de investigação aritmética, você vai por tentativa e erro mesmo, tá? Qualquer coisa, você volta lá na nossa aula teórica, lá no raciocínio lógico que eu indiquei para vocês, né? Assista aquela aula lá, para ver se você melhora essa condição de investigar uma sequência numérica, tá? Bom, 108, nós temos letra D. x tem que ser maior do que 100, tá? Então, exercício fácil, tranquilo, onde o único incômodo que o aluno vai ter é na hora de procurar esse critério lógico. E aí, você vai utilizar sempre a soma, depois a multiplicação, depois a soma e subtração, depois a multiplicação e divisão. Você vai tentar se encontrar no problema. Esse é o segredo. A resposta está na própria sequência numérica. Vamos para o exercício número 2. Vamos lá, exercício 2. É um exercício semelhante ao anterior, que é para dar uma força aí nessa condição de pesquisar, de investigar a nossa sequência numérica. Então, vamos lá. Exercício 2 da FUMARC. Na tabela abaixo, o número da extrema direita, então, o número da extrema direita, então, você entenda, é os números que estão nesta coluna, o 14, o 12 e o x, é o resultado de operações efetuadas com os dois números, e a sucessão de operações é a mesma nas três linhas. Então, significa que foram feitas operações com o 9 e com o 7, que resultou no 14, cujo resultado foi o 14. Se tais operações envolvem somente a adição e a multiplicação de números reais, quando aqui nós temos números reais, a adição pode ser a adição de um número negativo, pode ser a adição de um número negativo, o número negativo, você tem que ficar atento, isso quer dizer que a gente pode subtrair, e a multiplicação de um número entre 0 e 1, nós teremos a divisão. Então, eu tenho o número negativo e tenho a divisão que faz parte dessa adição e multiplicação, se eu tenho números reais. Se fossem números naturais, não teríamos o número negativo, negativo é como uma possível utilização nesse problema. Mas, como é número real, a gente vai precisar pensar no número negativo. Então, é correto afirmar que o número, que o valor de x nessa tabela é igual a... Então, ele quer que você encontre o valor de x. Bom, então, a gente sempre tenta somar, né? 9 mais 17, 9 mais 17, 16, dividido por alguma coisa vai dar 14. Pá, não está legal. 9 vezes 7, 9 vezes 7, 63. 63, o número eu vou ter que dividir para chegar no 14, eu não consigo pensar em nada. 9 dividido por 7, dividir primeiro. Não, não vai acontecer, né? Bom, e se eu pegar o 9 e... Então, somei, né? Então, já tentei a soma, tentei a multiplicação, tentei a divisão, agora eu vou tentar a subtração, né? Então, 9 menos 7. 9 menos 7, eu consigo o 2. Bom, para chegar no 14, se eu tenho que ter... Eu posso multiplicar por 7, ou seja, pelo próprio 7 aqui, eu encontro o 14. Opa, vamos ver se essa regra está valendo aqui também, né? Para a linha número 2. Então, eu vou pegar o 7, faço a subtração com o 4, encontro o 3, em seguida multiplico pelo próprio 4. Olha lá. E eu encontro o 12. Então, deu certo, tanto para 9 e 7, igual a 2, vezes 7, 14, quanto deu. Deu na primeira, deu na segunda linha, isso quer dizer que, né? Na terceira linha, vai acontecer a mesma coisa. 8 menos 4, 4. 4 vezes o próprio 4, é igual a 16. Então, o X é igual a 16. Letra D. Então, esses dois exercícios que a gente passou agora, são dois exercícios de investigação da sequência numérica. você tem que investigar, né? Utilizando as quatro operações, tá? Você pode acertar de primeira, você pode acertar de segunda, de terceira, o que importa é que você sabe que investigando você vai encontrar a resposta. Mantenha a calma e você vai encontrar a resposta facilmente. Vamos para o próximo exercício. Exercício 3. Joaquim é um jardineiro muito competente e amante de rosas. Ele possui um número de rosas compreendido entre 200 e 400. Então, nós temos um número de rosas entre 200 e 400. Juntando-as em grupos de 6, 10 e 12. Então, juntando em grupos... Vamos lá. Grupos... De 6, 10 e 12. Bom, a formação de grupos é a dica para você lembrar do MMC. Então, é um exercício de raciocínio lógico, mas essa formação, fazer grupos de 6 em 6, 10 em 10, 12 em 12, 5 em 5, 7 em 7, 8... Ele já está sugerindo, né? Isso aí já é uma forma bem típica da matemática sugerir o mínimo múltiplo comum. Mas vamos continuar lendo para a gente ver o que vai acontecer aqui. E sempre restam quatro rosas. Porém, reunindo-as em grupos de 8, não restam nenhuma. Então, reunindo-se em grupos de 8, não restam nenhuma. Pode-se afirmar que o jardineiro possui 288 rosas, 304 rosas, 312, 340. Bom, vamos lá. Então, como eu disse para vocês agora há pouco, esse formato de propor ideias, propor grupos, é uma característica de problemas que você resolve com o mínimo múltiplo comum. Então, a primeira coisa a fazer é tirar o mínimo múltiplo comum de 6, 10 e 12. E aí, fazer a interpretação do exercício. Então, vamos lá. O mínimo, eu preciso sempre dividir pelos números primos e do menor para o maior, né? Então, 2. 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5, 12 por 2, 6 dá por 2 ainda, né? Porque o 6 é par. Então, 6 dividido por 2, 3. Só tenho os números ímpares agora, não posso mais usar o 2, tenho que usar o próximo primo, que é o 3. Então, 3 por 3 dá 1. O 5 não é divisível por 3, eu repito. E aí, eu tenho 3 dividido por 3, 1. Agora, o 5, 1 aqui já encerrou, 5 por 5, 1. E o 1 já encerrou, agora eu posso determinar o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá, mas o que eu faço com isso, professor? O que eu faço com m, m, c, né? De 6, 10 e 12 igual a 60. Isso quer dizer que de 60 em 60 o padrão vai se repetir. Que padrão? O padrão que está sugerido pelo exercício. Ou seja, né? Que no caso aqui é restar 4 rosas. Então, esse padrão vai se repetir. De 60 em 60. Que são os múltiplos de 6, 10 e 12. Mas eu tenho que achar o primeiro número. Olha, o primeiro número, né? O primeiro número entre 200 e 400. E é fácil encontrar esse número? É fácil. Por quê? Eu vou aumentar um pouquinho o raciocínio. Já que é um exercício de base. O 60, o número 60, dividido pelo MMC 60, dá 1 e o resto é 0. Isso quer dizer que o 61 dividido por 60 vai dar também 1, só que agora o resto é 1. Certo? Entenderam o raciocínio? O 62 dividido por 60, só que a gente faz o raciocínio mental, né? Mas eu estou ampliando aqui para você entender o resto. Isso quer dizer que o 64 dividido por 60 vai dar 1 e resta 4, que é o que nos interessa. O que nos interessa é o resto 4. Como o MMC é 60, significa que isso aqui vai se repetir de novo, né? Isso aqui vai se repetir de 60 em 60, né? Então, vamos lá. 64 com 60, 124. Também vai acontecer isso. Olha lá. Então, 124. Vai dar 2 e resta 4. Bom, se você entendeu essa lógica, basta você agora aplicar aqui esta lógica nos itens. Ou seja, você tem que testar aqui para ver qual desses números é divisível por 60 e resta apenas 4. Se você entendeu essa lógica aqui, tudo isso aqui a gente faz mentalmente, né? Eu não ia precisar fazer isso aqui. Eu ia apenas determinar o MMC aqui. E como eu estou querendo que a divisão resulte 4 de resto, é só pegar lá o 288. Vamos lá. 288 dividido por 60 vai dar 4, que vai dar 240, que vai sobrar o resto 48. Então, não é a letra A. Agora, eu vou pegar o 304 e vou dividir por 60. Isso dá 5, que dá 300. Subtraindo aqui, eu tenho o resto 4. Então, como resta 4, é divisível por 60. Então, é divisível por 6, por 10 e por 12 e vai restar 4. E o 304 é divisível por 8. Então, se eu dividir 304 por 8... Aliás, todos aqui são divisíveis por 8, né? Ele colocou já para você não encontrar. Então, vamos lá. Então, dá... 3 vezes 8, 24, 60... Olha lá, 38, nada. Bom... Letra B. Então, 304 é divisível por 60 e o 304 também é divisível por 8 e resta 0. Então, satisfez aqui a proposta do enunciado. Letra B. Você não precisa nem testar a letra C e a letra D. Tá ok? Então, o exercício aí de MMC foca nessa estrutura aqui. Quando essa estrutura está presente no enunciado, você já fica esperto com o exercício de MMC. Vamos lá para o próximo exercício.